Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e gostaria de conversar um pouco com vocês acerca de um assunto que é muito, mas muito apropriado a todos nós que somos peregrinos e forasteiros sobre a face da terra, a todos nós que somos cidadãos dos céus. Como nós podemos preservar uma esperança que nos santifica? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, a esperança que santifica. Mas antes de falarmos um pouquinho a respeito dessa esperança, eu gostaria de, a princípio, falar sobre santificação. E, a meu ver, uma definição maravilhosa do que significa santificação nós encontramos no breve catecismo de Westminster, onde a pergunta 35 nos diz assim, o que é santificação? Resposta, santificação é obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver em retidão. Em outras palavras, santificação é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de vivermos para a maior glória de Deus, apesar de tudo aquilo que ainda precisa ser trabalhado pelo próprio Espírito Santo dentro de nós. No processo de santificação, nós cooperamos com Deus. A salvação é obra exclusiva do Senhor. A salvação pertence a Deus. O profeta Jonas nos diz isso no capítulo 2, versículo 9, do seu texto que é tão conhecido. Nós nos apropriamos dessa salvação por meio da graça, através da fé. Contudo, no que diz respeito à santificação, há uma participação do homem. O homem é abençoado pelo Senhor com as ferramentas necessárias para fazer com que, por meio da atuação do Espírito Santo, tudo aquilo que não agrada a Deus venha sendo trabalhado para que este homem reúna as condições necessárias para crescer e se fortalecer na presença do Senhor até que, finalmente, ele cresça a plena estatura de Cristo Jesus, almejando uma perfeição que, pela graça do Senhor, ele apenas encontrará quando estiver nas bodas do Cordeiro, tendo recebido o seu corpo de glória. Contudo, ao longo desse processo, há algo que nos fortalece, e é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Essa esperança de que aquele que nos fez a promessa que voltaria para nos buscar no tempo oportuno, e, de fato, ele virá. Essa esperança serve como um lenitivo para as nossas almas. É um bálsamo a curar as nossas feridas enquanto nós marchamos de uma maneira altaneira em direção às portas da nossa amada Jerusalém Celestial. Nos momentos em que nós somos assaltados pela noite escura da alma, pelos momentos de dificuldade, para usar o termo do Martinho Lutero, nos momentos em que as lágrimas descem copiosamente pelos nossos rostos, quando nós estamos atravessando as agruras da vida, nesse momento é a esperança de que nós estaremos para sempre ao lado do nosso grande Rei que nos oferece aquilo que nós precisamos para continuar de cabeça erguida, caminhando pela graça e misericórdia de Deus sobre a face da Terra. E eu convido você a se fortalecer nessa esperança, na esperança de que aquele que te fez a promessa que voltaria para te buscar enquanto igreja, corpo místico do Senhor, é fiel para cumprir. Creia com toda a força do seu coração que haverá de chegar o dia em que o Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima, todo o pesar será afastado, e o nome do Senhor será glorificado pelos séculos dos séculos naquele local onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Portanto, alicerce o seu coração nessa esperança, porque essa esperança contribuirá não apenas para te oferecer as condições necessárias para que você continue caminhando, mas também te fortalecerá para que você continue se santificando. A palavra de Deus nos exorta no sentido de que aquele que é santo, santifique-se ainda. Nós sabemos que temos que ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que ser santos, assim como o nosso Deus é santo. E essa esperança de que um dia os nossos olhos o verão, essa esperança de que um dia nós o veremos assim como Ele é, meus irmãos, essa esperança enche de paz e de alento o nosso coração e faz com que nós venhamos a sentir o desejo de lutarmos cada vez mais por santificação ainda nesse plano, enquanto peregrinos aqui. porque essa luta que nós travamos para nos inclinarmos sempre para as obras do Espírito, para o pendor do Espírito, a luz de Romanos capítulo 8 nos oferece condições inafastáveis e absolutas de que de fato a salvação em nossa vida, a transformação em nosso coração, nós somos novas criaturas e estamos caminhando em direção à nossa Pátria Celestial. Que essa esperança possa acalentar você, que esse alento possa nutrir o seu coração para que você caminhe um pouco mais. Com a graça de Deus, nós estaremos aprofundando ainda mais esses e outros assuntos dentro do próximo encontro para a consciência cristã. Nós já estamos em nossa reta final, nós já estamos em contagem regressiva e nós gostaríamos muito de contar com a participação de todos vocês. Aqueles que já se inscreveram, em breve nos encontraremos, se o Senhor assim permitir. Mas se você ainda não se inscreveu, basta que você acesse agora conscienciacristã.org.br, preencha um cadastro simples e participe conosco aqui em Campina Grande do 25º Encontro para a Consciência Cristã, que acontecerá de 16 a 21 de fevereiro. Portanto, meu irmão, continue caminhando, continue na esperança dessa santificação que contribuirá para tornar você um adorador melhor, um servo de Deus melhor, até que finalmente o Senhor retorne para buscar aqueles que foram comprados por Ele na cruz do Calvário. E quando isso acontecer, nós perceberemos que tudo mais que nós experimentamos aqui de fato valeu a pena. portanto, espero ter contribuído para o fortalecimento do seu coração com essas breves palavras. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso encontro lá na Consciência Cristã, 25ª edição. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL